E medo do perigo não se envolve com o envolvido Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Eu rio na cara do perigo E passa de brincar com o povo Cuidado Feliz ano novo para todos esse vagão Esse aqui é o Cadíbo e eu sou o Superfranco No TVC Estamos aqui por você Welcome to CPTM We are here for you Eu toco Quando você está toco E toco bastante tempo Mas para aprender com 7 meses Você já está aprendendo Ou minha de criança usada Ou os almas E aí, sessãozinha de bongada É o verdadeiro King do freestyle Rapaz gigante Tapevia logo ali Eu ensinei com o cara A gente aprendeu Eu ensinei aula pra ele Você sabe que ele está na alfabina Ele ganha dinheiro É ali naquelas coisas Não evangelha Essa música é sem voz Eu toco mais assim evangelha Mas o cara Nossa, ele está ganhando dinheiro Eu quero Nem você de boa presença Na cara de ficar bebendo muito É o cara ganha dinheiro Eu dei aula pra ele Ele trabalha só no Só toca no padrinho Depois fala o cara Ele tem dinheiro Eu toco de quartinho a bato Não importa o que vocês acham Não vai parar Quebrado Do trem Conspira 100% Cajibre Aí Inimigos do estado Inimigos dos guardinhas Ta ligado Os caras não querem deixar nós trampar A gente vai voltar A gente vai voltar mais E agora Vocês se inscreve no canal Que esse é o movimento Ta ligado Eu vou jogar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Dá uma licencinha Pra eu passar pro outro lado Você vê que eu sou verdinho feio Mas também sou educado Aqui eu 100% Quando chega a improvisa Dessa preta me gravando É mais bonita que a Isa Você vai postar na rede social Você vai gostar na moeda Do direito autoral Pergunta pro camarada É no colim 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 Mentirou Vários menor que não joga no crime Tipo jogador Tá em outro regime Pique de atleta Meu parceiro Pra ser um pouco mais sublime Também jogam no time Meu mano De quem acredita Que arte e esporte É o que salva a vida Cê tá ligado Meu parceiro É o extraordinário O dia tá hilariante Que nem professor Hilário Que seu tempo sempre seja abençoado Que pular de cima Por Deus Cê seja Sempre guardado E continue fazendo Essa missão Meu mano Que alguns nasceram na terra Pra ser nossos anjos E dar a mão Não é má questão Que a comunidade Só pra gente Sabe manter pão Mas são pessoas Que nem o Hilário Que traz esperança Para que nem todo moleque Seja violento Irmão Vivendo sempre atento Vivendo na conduta Encerrando a menosada Que briga na luta E que lutar É pra viver Se você não lutar Salve integrantes Desse trem Sem destino Como cês tão Então aí No canal Cês tem que se inscrever E Pra gente conseguir Monetizar o canal Canal com 140 mil inscritos Não tá monetizado A gente precisa Das horas Das visualizações São 4 mil horas A gente tá com 3 mil 127 Faltam 900 horas Pra gente conseguir Monetizar o canal E não é impossível Cês ajudam a gente Manda esse vídeo Pra alguém Esse ano aí Depende só de você Por favor Tá saindo vídeo Quase todo dia Certo Nossa rotina no vagão Pra gente ir pra frente E deixar bem claro Uma coisa aqui Quem criou a arte no vagão Foi o MC do trem Quem mudou a maneira De fazer arte no vagão Foi o MC Conspira Que ele transformou Ideologia em arte de elogio Quem bateu o primeiro Milhão de visualização Que isso ajudou a discerninar Foi esse cara aqui E quem batizou o nome Rimadores do vagão Ao invés do trem Que popularizou E nos levou pra vários lugares No Youtube E assim nasceram Vários coletivos Fora do São Paulo Eixo Brasil Até no mundo Fui eu Cajibre Tá Não tem outra história Então o primeiro do vagão É MC do trem Segundo Conspira Primeira bateu um milhão 100% E quem fez isso Ploriferar nas redes sociais Nas plataformas Cajibre E vários outros Várias outras pessoas Que foram importantíssimas Nesses processos Todos os integrantes Que foram Todo mundo que já participou No coletivo Trem Clém Foi muito importante Pra esse processo Mas Ficaram só quatro E esses quatro até o final E é isso família Tamo junto Se inscreve no canal Tamo junto